Liga televisão no final Drogas me deixam no mundo meio paranormal Sou um cara animal Posso te foder na cama, na sala, no quintal Espalho meu dinheiro na cama Não ligo pra porra de fama Negua correria me chama Me vem com o papo torto, eu faço o que eu quiser Visto no meu pé, sem render prazer Canto sobre fé, ando onde eu quiser Deus me deu o dom de saber so far Mesmo sem ter onda, eu vou tá por lá Aonde você vai? Quando tudo parece que interfere sua paz E quando você cai Nunca é tarde pra poder chegar e voltar atrás Então me diz quem vai duvidar do nosso levante Fazendo acontecer nascer um melhor dia Tô vivendo agora o oposto que era antes Foi ao salu eu derramo nessa bandida Eu vou de Sportline Ela no passageiro Passosqueiro acende o beck Abre o teto solar Bebê fica a vontade Que hoje tá com pé de cartão black Sem limite Então pode gastar E tá querendo surfar na minha fama Eu vou aproveitar Eu tô querendo te levar pra cama Com sentimento, desenvolvimento Sem se apegar Se você tá querendo surfar na minha fama Eu vou aproveitar Eu não tô entendendo esse drama Pegou meu celular Sai Aonde você vai? Quando tudo parece que interfere sua paz E quando você cai Nunca é tarde pra poder chegar e voltar atrás Vê que tudo em minha volta parece vicioso Eu posso ver um beck que eu já tá com fogo Mudar vibe modifico o clima todo Mas eu que faço voltar de novo e de novo Tudo eu não sou seu Só tava na sua vez Por que você briga eu não sou de ninguém A fama me fez ver de perto quem é quem é Quem botou fé foi uns três Quem é que é esperto contou nos dedos Hoje minha B porta é Lely Dwayne Morena Rosa Prada Milan NoFact Quem botou fé foi uns três Quem é que é esperto contou nos dedos Hoje minha B porta é Lely Dwayne Morena Rosa Prada Milan NoFact Degui Tchau 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 E aí